Aí você tá numa trilha, né? Você tá numa trilha, quebra uma gaiola Você fala, ó, dificuldade pra tirar, né? Todo mundo tentando socorrer Uma dificuldade Mas você vai entender o que é problema real Quando você tá na trilha, você fala, nossa, ó, vem de quadriciclo Que dificuldade, né? Sofrimento, ó, o magrão aqui Não é fácil, não é fácil Fala, ó, comendo linguiça aqui e tal Fala, nossa, cheguei num lugar que ninguém enxerga, né? Quando, de repente, você olha E vê um caminhão-truque no meio da trilha Aí você fala que o quadro por quadro não vale bosta nenhuma Por quê? O cara chegou com um caminhão-truque carregado de madeira Na mesma trilha Que você investe uma fortuna pra ter um quadro Pra entrar Aí você fala, meu Deus do céu, né? Dureza Só vou comer até uma linguiçinha, hein? Turo Olha ele aqui O que você achou? Eu acho que esse rapaz vai dormir aí hoje, coitado Eu tô falando pra turma Eu tava me achando MacGyver Vim com quadriciclo 4x4 no meio do mato Cheguei num lugar que ninguém enxerga De repente me aparecem um caminhão-truque no meio do mato Carregado Eu não acredito Acaba com a minha vida desse jeito Até com a minha linguiçinha Olha Olha aqui Fale oi Fale oi O que aconteceu aí? Atolou, meu filho Olha lá O que você atonou aqui na lama aqui, ó Fico nervoso Fico nervoso Eu vou no toalete Eu vou no banheiro Porque Olha Tu fala, né? Fazer uma trilha Um lugar que ninguém enxerga De repente me aparece um caminhão-truque Eu não acredito Olha que mata, linda Olha Olha isso Que mata, linda Quem que imagina Que vai chegar um caminhão-truque Nesse lugar aqui Não imagina Olha lá O caminhão lá Entendeu ou não? Só lá, viu? Só chega quadre Só chega UTV Só chega coisa assim Que, né? Você sente o MacGyver, né? O Rambo da vida, né? De repente Dura a vida, viu? Dura Olha quem tá lá Olha a gaiola aqui Aí Então Você fica nervoso Você fala, viu? Fica nervoso Você fala Não é possível Que apareça um caminhão-truque No meio do mato Na trilha Olha quem tá ali Olha lá Olha lá Viu? Você viu o caminhão-truque lá? Não, pera Olha lá Tô lá Tô lá Tô lá Tô lá Tô lá Eu puxaria Você achando que tava fazendo Coisa assim Com gaiola Eu com um quadre De repente Aparece um truque Carregado Qualquer um passa aqui Menos nós Entendeu? Você entendeu ou não? Olha lá O que aconteceu, aí? Cadê o magrão? Cadê o magrão? Vou tentar subir Se eu voltar pra trás Tô subindo A rampinha A rampinha Eu tô conseguindo subir Olha o serviço Olha lá Olha fácil, né? Olha, o telezinho Olha lá Oi Tudo bem? Bem Olha ele lá Puta, você tá fazendo Força pra cá Olha, bota vermelha Olha o magrão aqui Beba, que tá empurrando Pra baixo Olha, a turma Tchando que tá empurrando Pra cima Tá pra baixo Olha o Gulliver lá Onde é tudo? Quem é que é o Gulliver? Deixa eu empurrar ele Olha ele, peraí Vai empurrar Vai Empurra, empurra Empurra Empurrando ele aqui Pra ajudar A gaiola mais cara da trilha Tá tendo que ser empurrada Investiu 300 mil reais na gaiola Olha ele aqui Mão chinelo ele achou Achou Olha lá Mas salvou o chinelo, pelo menos Não é? Salvou o chinelo Ai meu Deus do céu Fiquei cansado Que serviço difícil Olha filha Escapou o passarinho Não, escapou A manhã ela tá aqui Vai passar e foi mal Entendi Quanto acha disso? Hã? Quanto acha disso? Ah, eu acho uma coisa bonita Olha o nosso vereador aqui O França Fala França O sindicato Como é que tá lá? Tá bom, bom Tá bom Olha o magrão aqui Eu É pra não rajar o motor Ih, ferveu a gaiola dele lá agora Desligue pelo amor de Deus Eu não aguento mais essa despesa Sai que vai estourar o radiador Agora ferveu Ó, por causa daquela mangueira lá Que tá mandando ali, ó Vamos ver, fala filho O que que aconteceu aí O barro do radiador não deixe trocar o calor Ó, o barro Ó, tá suja demais Então ele não deixe trocar o calor Aí queimou junto de cabeçote agora Queimou, será ou não? Ah, gaiola Salve Graças a Deus O Magrão tem um bombom ali O Magrão tem um bombom ali O 4 de 5 não tira, Magrão O 4 de 5 Hein? O 4 de 5 o senhor não tira aqui? Mas quem tem 4 de 5? Você Deus o livre Vamos perguntar pro nosso vereador França Como é que tá aqui Por que não pavimentou aqui em França? Faltou verba Faltou verba O Crespo é um bom prefeito? É péssimo Ai, meu Deus do céu Não mexa em ferida Não mexa Joga no YouTube aí Depois que ele vai acontecer Vai Dá processo? Dá processo? Dá processo Ai, meu Deus do céu Viu? Ferveu o bagulho? Ferveu 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 E agora? Mas tu descansa fria Vai sair feijão dessa fervura que abriu ou não? Quando a depressão abriu fervura, sai feijão ou não? Vai ir rolando das atipólices É? Vai lá Eu não falando E outra metade do detúrto Do detúrto Você tá louco, João De ação Pá Mas deixa eu ver feijão Só que o caminhão tem calhado lá A caminhão tá ali Tá? Tá carregado Galera, o negócio é o seguinte Conte até três e fale tchau Essa trilha já deu o que falar Caminhão truque atolado em trilha A mão do palhaço, ó Já deu tudo o que tinha que acontecer Até a vereadora apareceu na trilha aqui Os vereadores França Tá aqui Ó Ó quem tá ali, ó Ó Bateu o motor do Fuca dele Da... A manhã tá brava O que aconteceu? Rajou? Rajou Puta merda Culpa de quem? Cadê quem rajou? Deixa eu... Dá um zoom Ali Ó quem rajou o motor do Fuca aqui, ó Ó quem rajou aqui, ó Achou nada, tá zero Eu vou puxar o caminhão Hã? Vou puxar o caminhão lá Ah, não vai Coquadre? Eu duvido Então conta até três e fale tchau Que já me irritou essa trilha aqui Acorda, meu irmão Fale tchau Fale tchau Peraí, seu iPhone Peraí, tem carne no dedo Se tem carne embaixo ainda não Tem carne embaixo na chasseira ou não? Se tem, eu comi, filho Eu vou descer lá, dar uma vez lá Ó quem rajou o motor lá do Fuca, lá descendo lá Ó Provenção, sai correndo Fale tchau Fale tchau, então Fiquei irritado agora Foi o Carro 80 que prejudicou lá Quem foi? Desingripante, Carro 80 Ó lá, o Carro 80 Isso que dá Se tivesse um Bardal B12, um Militec O que que tinha acontecido? Tinha rajado do mesmo jeito Um W40 De Ferrari aguenta o teu bagulho Olha como é forte essa menina Fale tchau Fale tchau Você viu que menina é forte? Fale tchau Fale tchau Fale tchau